Exalc lança o projeto Água e Exalc, envolvendo toda a comunidade Piracicabana. O USP São Carlos desenvolve o projeto de aproximação entre a chamada terceira idade e as novas tecnologias da informação e comunicação. E na nossa série especial Universo IPEM, conheça o trabalho do Centro de Química e Meio Ambiente, o CQMA. Tudo isso a partir de agora, no TV USP Informa, de número 44. A água é agora tema de um projeto inteiro. Um projeto interdisciplinar da Exalc, que se estende a outras instituições de ensino e atores sociais da cidade e região. Professor Núcio, como é que nasceu a ideia do projeto Água e Exalc? O que motivou a criação desse projeto? O projeto Água e Exalc foi, na verdade, fruto de um contexto. Além de uma necessidade clara que nós temos passado em relação ao assunto da água, que é algo em que a Exalc já vinha se debruçando anteriormente, através das suas competências, nós também tentamos, através desse, criar uma espécie de abordagem temática para envolver alunos ingressantes e alunos já em curso dos programas de graduação e pós, entendendo que a Exalc tem aqui um depositário de conhecimento que pode muito contribuir com a sociedade e que a gente poderia tentar juntar as forças das competências de docentes e funcionários a esse grupo de alunos e fazer disso um grande projeto institucional. A nossa satisfação foi saber que as outras unidades de ensino de Piracicaba também se vincularam a essa ideia, de tal forma que hoje nós não temos somente a Exalc dentro desse projeto, mas várias instituições de ensino. Os dirigentes dessas instituições logo de imediato entenderam que era uma proposta muito positiva e nós passamos, então, a adotar uma política de utilizar esse projeto para criar, inclusive, uma espécie de unificação da municipalidade em torno desse assunto. Então, o projeto Água Exalc, ele é, na verdade, uma abordagem temática em cima de um assunto contemporâneo super importante para a nossa soberania e que vai tentar emprestar a competência das instituições de ensino em favor da criação de soluções e de projetos e de ideias que possam reverter em benefício da municipalidade, né? E não só da municipalidade, mas, quem sabe, até uma política pública em favor do nosso Estado. Os alunos estão demonstrando interesse pelo assunto, já temos aí algumas ideias que começam a chegar dentro desse tema e eu creio que isso possa, de uma outra maneira também, criar um expediente de envolvimento dos alunos para que o relacionamento entre eles seja também muito mais efetivo em torno de um tema. É como se estivessem se dedicando a um estudo de caso, né? E, neste caso em particular, super importante para o nosso contexto contemporâneo. Então, a água vai ser o nosso projeto piloto desse tipo de abordagem e, nos próximos anos, nós devemos ter outros assuntos a serem tratados dentro dessa esfera. E, dentro do projeto, algumas etapas já foram efetivamente implantadas. Fala um pouquinho disso para a água. O projeto, ele, na verdade, cumpre várias fases, né? Uma parte dele foi o seu lançamento por época dos alunos ingressantes. Esse projeto tentou já dar aos alunos ingressantes a ideia que eles, como conjunto, como corpo, eles já têm um objetivo para ser trabalhado. Além das suas aspirações pessoais, eles têm uma causa social para se debruçarem sobre isso. O projeto, ele teve um lançamento aqui na Exalc, por época da comemoração do Dia Internacional da Água, oportunidade em que nós lançamos um site. Esse site tem uma série de trabalhos de pesquisa acerca da água. São produtos dessa casa, né? Produto da contribuição das linhas de pesquisa dos docentes que temos aqui, dos funcionários. ele traz, portanto, é um portal que traz informações sobre água, informações técnicas sobre essa questão da água. E ele também traz, no conjunto dessas práticas, a possibilidade de nós envolvermos a sociedade através de uma gincana. Uma gincana de ideias, de projetos, de frases, de vídeos, de fotos, aonde todas as pessoas poderão participar e, ao final disso, teremos uma premiação. A ideia, portanto, é fazer com que as pessoas se envolvam dentro dessa lógica e que a Exalc possa, mais uma vez, sediar uma proposta como essa de envolvimento coletivo. Mais do que isso, nós queremos dar ao nosso aluno a percepção de que ele, sendo um aluno financiado pela instituição pública, ele tem um compromisso social. Esse compromisso social é, de fato, transferir os benefícios desse conhecimento que está aqui e convertê-lo em riqueza para a sociedade. E a maneira de poder ensinar esse aluno desde o início, que a sociedade aguarda por esse tipo de contribuição, é envolvê-lo em projetos dessa natureza. E as contribuições, pesquisas e parcerias da Exalc em torno do tema, você confere a partir dessa reportagem. Como citado pelo professor Núcio, uma das iniciativas do projeto foi o lançamento de um site dedicado, centralizando informações sobre os serviços e as pesquisas relativas ao tema água realizados no âmbito da Exalc. Presentes na cerimônia de lançamento do site, representantes de outras unidades da USP e de instituições externas parceiras falaram sobre a importância da iniciativa e da parceria. Eu sou piracicabano nato, e eu nunca lembrei que piracicaba tivesse problemas com água, e até hoje nós também estamos passando sem essa grande preocupação. Mas nós não podemos deixar de dar a nossa contribuição, já que nós temos aqui escolas, a USP, a escola de agronomia, que a gente poderia estar dando subsídios e ir melhorando cada vez mais esse potencial de água que nós temos que cuidar. Está se esvaindo, tudo bem, mas nós temos condições de estar ensinando essa população a cuidar melhor desse recurso nobre. Vejo que nós podemos nos reunir realmente nesse contexto e cada um pode colaborar. Até eu vejo isso como uma forma de buscar uma solução de forma inteligente. Essa busca conjunta é nada mais do que trazer o conhecimento já disponível, muitas vezes, ou não. E se não for disponível, a gente buscar de acordo com a questão. Então eu acho que as questões estão chegando aqui, nós já sabemos várias, mas eu acho que é também conscientizar a população dessa importância e da possibilidade da gente ajudar também a melhorar essa qualidade de água que a gente precisa. Segundo dados da Comscore Brasil, a chamada terceira idade já é responsável por quase 10% da internet consumida no país. Um público crescente e exigente, mas nem sempre antenado com todas as possibilidades desse universo. Pensando nisso, a USP São Carlos desenvolveu um curso voltado a esse grupo, ávido pelas novidades das chamadas tecnologias da informação e comunicação. Confira! O uso de smartphones e tablets se tornou hábito frequente nos dias atuais. Mas, pensando em quem não cresceu em meio a essa tecnologia, o ICMC da USP São Carlos oferece o curso Práticas com Tablets e Celulares. Confira! Aqui a gente, entre outras coisas, faz pesquisa no tema de interação usuário-computador, na área de interação usuário-computador. Nessa área, a gente investiga técnicas, problemas, ferramentas variadas para públicos diversos. O que a gente verifica é que muitas das aplicações para celulares e para tablets, por exemplo, elas não levam em consideração nichos específicos ou públicos específicos. E nós, no grupo, temos alguns alunos, eu, a professora Renata, a gente tem colaborado, inclusive, com outros pesquisadores, tanto da Universidade Federal aqui de São Carlos, quanto da USP de Ribeirão, em estudar, investigar como desenvolver ou como produzir, ou quais são os problemas associados a ferramentas de software para tablets e celulares, ou aplicativos, como a gente chama. O que acontece? A gente tem, como a gente tem que desenvolver, a gente tem que aprender. O que a gente tem que entender? Como é que as pessoas interagem? Como é que as pessoas, no caso de um público da terceira idade, interagem com essas aplicações? Então, a maior maneira de a gente aprender, na realidade, é estar junto com eles. E para estar junto com eles, o que a gente fez foi, na verdade, oferecer o curso, de maneira que a gente possa aprender com eles para verificar quais são as necessidades deles. Inclusive, poder avaliar as ferramentas que existem hoje. Ao avaliar as ferramentas que existem hoje, a gente pode verificar problemas que elas têm e a gente pode, então, propor técnicas, ou propor diretrizes, ou estudar alternativas de interação para as novas ferramentas que venham a ser construídas. Nós já desenvolvemos as ferramentas mais voltadas para as necessidades iniciais dos usuários. Principalmente desse público que, às vezes, esquece rapidamente as tarefas. Como eles têm uma certa dificuldade para digitar nos equipamentos que são pequenos, Então, nós fizemos um elder note. O elder note é uma notificação que, ao invés da pessoa digitar um lembrete, ela vai poder falar o lembrete e vai gravar por escrito aquela mensagem. E daí ele vai lembrar depois quando é que ele vai ter que tomar aquela providência. Por exemplo, tenho que tomar o remédio a cada seis horas. Então, ele escreve lá, vou tomar o remédio X a cada seis horas. Isso já fica gravado e ele pode, de vez em quando, receber o lembrete daquela notificação para ajudá-la a lembrar. Então, o elder note é uma pessoa muito ajudada, assim, auxilia muito na tarefa de tentar substituir um pouco da falta de memória que, muitas vezes, é comum a gente ter. Nós fizemos diversos aplicativos voltados para simular auxílios ao usuário. Então, o de memória foi um deles muito importante. O de cores e de focar o assunto principal. Porque são muitas informações e, em geral, o usuário que vai ficando com o passar do tempo mais querendo saber, principalmente, o objetivo principal da mensagem, ele não quer muitas propagandas em volta. Então, nós tiramos isso também. Mas são outros projetos que a gente desenvolveu. Com relação a esse curso, propriamente, está sendo muito interessante porque todos os usuários aqui, os clientes desses sistemas, eles gostam muito de vencer a primeira barreira. Então, eles estão com muita dinâmica, com muita vontade de aprender todos os aplicativos de uma maneira no ritmo deles, tá certo? Que a gente possa acompanhá-los. Então, a intervenção, junto com os monitores, está sendo bastante discutida após as aulas para que a gente possa, nas próximas aulas, sempre ir num crescente. Então, esse crescimento, esse ritmo de apresentação das informações está sendo no mesmo ritmo que eles exigem da gente. E eu acho que está sendo uma experiência muito interessante porque todos eles estão super envolvidos e, assim, bastante, vamos dizer, comprometidos com a proposta do curso. Ou seja, eles querem aprender junto com a gente, assim como também nós queremos aprender quais são as dificuldades que eles têm para poder melhorar essa boa experiência de uso dos aplicativos. Eu tenho hoje 62 anos. Eu achava que eu nunca ia sentir a necessidade de estar usando esse tipo de aparelho, o tablet, o WhatsApp, enfim, todos esses aplicativos que existem no mercado, que são coisas modernas. Então, como hoje eu senti essa dificuldade de aprender, e aí eu acabei vendo no jornal da cidade, né, que a matemática de São Carlos estava abrindo esse curso e eu acabei vindo para cá aprender algumas coisas. O que é legal de tudo isso? As pessoas que estão aqui são pessoas da terceira idade, né, que têm as mesmas dificuldades que eu também tenho, né. Qual que é a dificuldade que a gente tem? A gente acaba tendo medo, até porque nós não nascemos nessa época de informática, dessa coisa louca que está acontecendo hoje, né. Então, como a maioria das pessoas é da terceira idade, então fica mais fácil, porque a gente tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Eu me inscrevi para estar aprendendo mais e aqui foi, assim, muito gratificante para mim. Por quê? Além da competência das professoras e dos seus auxiliares, eu percebi, assim, uma dedicação muito grande, uma serenidade, uma paciência, coisa que a gente não encontra nos filhos. Porque nos filhos você pede ajuda, eles clicam, eles falam tudo ao mesmo tempo e a gente acaba, assim, se perdendo e não entendendo. Então, aqui eu percebi que eu vou, com a graça de Deus, aprender um pouquinho. Apesar das artrites da vida, das artroses que complicam, né, os toques, né, as letras que às vezes escapam dos nossos toques, mas, com a graça de Deus, eu vou aprender um pouquinho, sim. Nós vamos a um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí! Saúde humana, qualidade da água, combustível nuclear, refino eficiente e menos poluente do petróleo. O Instituto de Química e Meio Ambiente atua nas mais diversas áreas, sempre de olho na melhoria da qualidade de vida. E hoje, você conhece esse trabalho dentro da nossa série especial, o Universo IPEM. De volta ao IPEM, hoje o nosso destino é o Centro de Química e Meio Ambiente, o CQMA, onde conversaremos com o gerente da unidade, o professor Adhemar Benévolo Lugão. Olá, Fabiano. Tudo bom? Bem. O professor Lugão é o gerente do Centro de Química e Meio Ambiente aqui do IPEM. Professor, conta um pouquinho para a gente a história do centro e quais são os objetivos, o que é realizado aqui. Então, Fabiano, o Centro de Química e Meio Ambiente é uma evolução do antigo Centro de Engenharia Química do IPEM. O Centro de Engenharia Química do IPEM era voltado aos processos nucleares, propriamente dito, processamento de materiais nucleares. E, por necessidade da sociedade, quer dizer, a mudança da sociedade brasileira, na realidade, nos deu novas direções para os nossos trabalhos. Quer dizer, nós voltamos nossas preocupações para as questões ambientais, as questões de saúde, as questões da água. Fundamentalmente, uma das nossas preocupações aqui na área de meio ambiente é o sistema água e o sistema solo. E um foco muito grande no sistema água. É um centro múltiplo de múltiplas, trabalha também com tecnologias limpas, tecnologias para a saúde. Então, nós temos uma diversidade muito grande de áreas de atuação. Tudo isso é herança de uma capacitação que foi desenvolvida ao longo dos anos, trabalhando aqui nas áreas de tecnologias nucleares. Hoje em dia, nós temos, então, projetos que envolvem materiais poliméricos para a saúde, que são curativos avançados. Nós temos uma série de pesquisas estudando bacias hidrográficas, a qualidade de água, modelamento de poluentes ligados a essas bacias hidrográficas. Nós temos também tecnologias voltadas para o reaproveitamento de resíduos, reaproveitamento de fibras naturais, de materiais naturais, como produtos poliméricos. Nós temos tecnologias envolvendo terras raras, que são materiais extremamente usados em tecnologias avançadas. Então, é muito múltiplo as nossas aplicações aqui. Eu acho que é importante citar também que nós temos um laboratório avançado de tecnologias de refino de petróleo, que nós vamos, se possível, também visitar. Então, multiplicidade grande de aplicações no centro. Nossa primeira parada dentro do CQMA é o Laboratório de Biomateriais Poliméricos, que desenvolve importantes pesquisas na área de saúde humana. Bom, Fabiano, então esse é o primeiro projeto que a gente apresentou lá fora. Esse projeto é um projeto de desenvolvimento de curativos avançados, de baixo custo. A nossa ideia foi fazer um curativo que fosse altamente eficaz, que atendesse a maior parte das feridas, as feridas mais comuns da população brasileira, e, ao mesmo tempo, tivesse um custo de produção extremamente baixo. E acho que a gente conseguiu isso. O curativo é um curativo à base de água, é uma das razões por que ele é barato, e é um curativo que, na realidade, tem um processo de produção extremamente elegante, que a gente vai ver aqui. Esse processo de produção é baseado na irradiação, que permite que a gente reticule o curativo, esterilize o curativo simultaneamente e estabilize a nanoprata. É importante lembrar que, dado esse conjunto de propriedades, a gente consegue um custo de cerca de R$ 1,00 por curativo. Quando o preço do curativo, dos concorrentes, excelentes curativos também que estão no mercado, são na faixa de R$ 50,00 a R$ 70,00 por peça, do mesmo tamanho, considerando o mesmo tamanho. Por exemplo, a gente tem aqui um que, após a produção, já foi radiado. E a gente pode ver que o material, na realidade, é facilmente retirável da embalagem e apresenta propriedades mecânicas super adequadas a uma manipulação de curativo. Quer dizer, um curativo não é um material de construção, quer dizer, é um material sensível. Quer dizer, você pode ver que ele é mole, ele vai se adaptar bem ao contorno da pele, ele vai dar um frescor, ele vai aliviar a dor. Ele é água solidificada, é uma gelatina. Quer dizer, então ele transmite oxigênio, quer dizer, que contribui no processo de cura. Ele permite que você enxergue a ferida, quer dizer, ele tem uma série de... Ele não vai aderir à cicatrização, quer dizer, quando você retirar durante a troca do curativo, não vai ser dolorido, não vai necessitar de anestesia, não vai... Quer dizer, ele não só é um curativo barato, mas ele facilita o trabalho da enfermagem. Quer dizer, torna mais deficiente, melhor para o paciente, mais confortável, quer dizer, são muitas as vantagens de um curativo como esse. E quais são as etapas, assim, de forma muito sucinta, professor, as etapas do processo de produção? Isso é importante frisar. As etapas são basicamente três etapas principais. Tem a mistura e a mistura quente dos reagentes, que é feita na autoclave que vocês filmaram. Tem a colocação dessa mistura em moldes, para dar a forma final. E tem a esterilização e reticulação simultânea, que é feita no irradiador. Essa etapa onde a irradiação é fundamental, que termina o processo, tendo ele estéreo, com excelentes propriedades. Quer dizer, é um processo relativamente simples, de poucas etapas, mas eficiente. Sim, ele é um processo, como a gente, usando a radiação, conseguiu combinar várias etapas numa etapa só, numa operação unitária só, que é de radiação, a gente esteriliza, reticula e estabiliza a nanopartícula. Então, o processo poderia ser extremamente complexo, de muitas etapas e muito caro, a gente conseguiu reduzir bastante o preço disso tudo. Seguimos pelo CQMA, junto com o professor Lugão, para conhecer outros projetos desenvolvidos no centro. Professor, onde nós estamos e o que é feito aqui nesse espaço? Então, Fabiano, nós estamos no Laboratório de Caracterização Química e Inorgânica, instrumental. Esse laboratório é focado, basicamente, nos trabalhos com água, no sistema água. Mas também atende, é uma central analítica que atende o IPEM como um todo. Mas, dentro do contexto de águas, esse laboratório aqui visa a determinação de impurezas metálicas em água, impurezas de vários elementos químicos que podem estar contaminando a água. É um dos focos da nossa pesquisa. Então, nesse laboratório aqui, a gente faz a determinação das impurezas, e no laboratório ao lado, a gente vê a toxicidade dessas impurezas em seres vivos. Em seres microscópicos, tipo Daphne, etc. E da onde vêm as amostras que são analisadas aqui? É água da onde? Então, são águas de reservatórios, águas de efluentes, águas de bacias, águas... Nós podemos atender também a clientes que têm preocupação em relação à qualidade da sua água. São de diversas origens. Também o reator nuclear do IPEM é atendido pelos serviços do centro. Como nos explica, Maricel Helena Barbosa Cotrim, uma das responsáveis pela atividade de análise. Maricel, como se chama esse espaço e que atividades são realizadas aqui? Bem, nós estamos no laboratório de química analítica do Centro de Química e Meio Ambiente. Como o doutor Lugão explicou, o centro atua na área do meio ambiente. E neste laboratório, propriamente dito, nós atuamos na caracterização de compostos do ciclo do combustível nuclear. Nós trabalhamos na caracterização de compostos de urânio, visando a fabricação do elemento combustível. Que vai alimentar... O reator, nosso reator, o IAR1. Vem... 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 Tão variada quanto as possibilidades de aplicação da química, é a atuação do CQMA. Depois de conhecer laboratórios que lidam com a produção de radiofármacos, com análise de água e de comportamento de seres vivos, e até com urânio para alimentar o reator, em nossa próxima parada, vamos conhecer o trabalho com combustível. A Sumair é pesquisadora aqui do Labitar, um dos centros, um dos setores ligados ao IPEM. Sumair, explica pra gente o que é o Labitar e que atividades vocês desenvolvem aqui. O Labitar é um laboratório de tecnologias alternativas de refino. O que nós fazemos é tentar retirar contaminantes do diesel, tipo enxofre, nitrogênio e algumas outras impurezas geradas durante a remoção do petróleo, né? E com microondas. É um processo que já é feito em refinarias, né? Que chama-se processo de hidrotratamento. E eles fazem o que? Hidrogênio à carga. Com isso eles conseguem fazer essa remoção. Só que pra conseguir isso eles precisam de condições muito severas, tanto de temperatura como de pressão de hidrogênio. E nós estamos tentando diminuir essas condições com uma radiação, no caso uma radiação eletromagnética com microondas. Pra isso nós montamos um dispositivo, esse projeto em parceria com o Centro de Pesquisas da Petrobras, que fica no Rio de Janeiro. Inicialmente nós fizemos um reator de batelada, que já estamos com esse projeto desde 2005. E a partir do levantamento dos parâmetros deles, nós construímos um contínuo, como se fosse uma mini refinaria. E quais são os impactos financeiros e ambientais dessa mudança no processo do diesel? Certamente, tanto na parte de materiais financeiros, né? Que você consegue reduzir a espessura de fornos. A microondas, ela tem uma vantagem que ela aquece de dentro pra fora o material. Então só não precisa aquecer aqueles tanques enormes. E também o consumo de hidrogênio, tá? Que é uma coisa que no processo normal é muito grande. Nessa pressão, a temperatura também. E também o enxofre. A gente tem trabalhado só com o enxofre. Um contaminante, um diesel, que normalmente tem 200 ppm de enxofre, né? Porção por milhão. Nós estamos chegando em 3,5%. Uma redução de 98% com essa técnica. Quer dizer, isso tem um impacto ambiental também muito grande. Muito grande, tá? Porque a legislação agora, ela exige aquele diesel S10. Então nós, quando começamos com esse projeto, a ideia era o diesel S50. Que seria 50 ppm. Hoje já tá em diesel S10, né? E nós já estamos no S3, com esse equipamento. Esses são apenas alguns dentre os muitos laboratórios e projetos de pesquisa mantidos pelo CQMA. Mas já foi possível observar o potencial de aplicações e a importância do centro para o trabalho desenvolvido pelo IPEM. No próximo episódio de nossa série, você vem conosco conhecer o Centro de Produção de Radiofármacos. Setor que atende a área de saúde de todo o país com importantes medicamentos para combate de doenças graves, como o câncer. Nós esperamos você. Até lá! Bom, nós chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa e agradecemos a sua audiência. Lembramos que você também é parte desse projeto. Então, envie suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões e comentários, pois são todos muito bem-vindos. Visite nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no YouTube e no Facebook. Até a próxima edição! Um grande abraço e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!